Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta aqui no canal do DiasGhost para mais uma aventura incrível E dessa vez a gente vai jogar um mapa chamado Come Find Me, que seria venha me encontrar, venha me encontrar Nós teremos um jantar romântico, o que eu tô falando velho? Se você quer mapa Minecraft 1.8.8, download na descrição desse vídeo E se você curtir, deixe seu like bacanudo, sem mais delongas, simbora para a jogatina de hoje meu povo O mapa foi criado pelo J-Minecrafton, beleza cara, muito obrigado pelo seu mapa, vamos clicar aqui no botão E vamos começar, ai, essa é uma bela forma de começar o mapa, caindo um precipício, ó Sensacional hein, obrigado hein, já começo quebrando minhas pernas, a gente tem uma TNT bacana aqui Eu não posso quebrar ela ainda bem, porque eu não gosto de explosão Venha me encontrar, tá, então é pra cá que eu tenho que ir, hein, tá escuro, tá, mas fazer o que? Tem alguém aí? Ah, que maravilha, temos um túnel aqui que eu já tô perdido Opa, temos uma porta aqui, mas a gente não tem abertura Será que tem botão na minha cabeça? Não tem botão na minha cabeça Mas tem Blaze do outro lado, então eu não quero passar nessa porta aqui não, ó Pode ficar aí galera, tchau pra vocês, seus trouxas Olha, temos um parkour aqui maroto Ah, não acredito Nossa, que parkour aí Ah não Nossa senhora, rapaz Meu Deus Cara O cara é muito maldito, ele fez uns parkour, pessoal Só que você tá aqui com dois blocos de altura Aí quando você vai pular, você bate a cabeça Você tá ligado? Ah, aqui tem meio que um checkpoint Porque tem uma escadinha aqui Tá, vamos continuar esse parkour Ah Você tá me irritando, meu amigo, tem que vir bem na ponta, pessoal Ih, consegui, tá vendo? O negócio é vir na ponta Aí você vem Hey, lasqueira Agora pra cá Vai Maldição Como é que eu vou? O que que eu tenho que fazer aqui? Hi Deixa eu ver aqui Não, é só um caminho mesmo Uai, pera aí Não, vamos O que que é isso aqui? Tem uma alavanca aqui, meu filho Deu algum barulho de explosão Pera Deu barulho de explosão Nossa senhora Oh Oh Tá me irritando Ah, isso aí tá me irritando Galera Eu escutei um barulho de explosão Lembra daquela TNT que eu falei que eu não gostava de explosão? Então vamos voltar aqui, rapidão Vamos ver se tem alguma coisa a ver Vai que, né? Oh É isso mesmo Olha aqui, galera Encontramos um baú com botão Beleza Ah Pode ser colocado naquela porta Mas deixa eu vir aqui primeiro, pessoal Deixa eu ver Lado de cá se tem alguma coisa Não Não, não Não tem nada aqui não, galera Isso aqui era um caminho sem saída Parece que não tem nenhum botão Ok, meus amigos Sério que eu vou ter que entrar aqui dentro Galera Eu não quero entrar aqui dentro Ah Vambora Oi, galera Vocês estão bem? Eu também Aqui, tô de boa Ai, meu Deus Não Corre Nossa, é só o Sandy Ah Meu Deus Como é que eu vou passar disso aqui? Jesus amado Vambora, vambora, vambora Sai, sai Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Ah, é blaze Demais Tem uma placa aqui Oh Onde o botão foi parar? Não Não, não, não Me tira daqui O botão sumiu Cadê você? Sai Cadê o botão? Botão Está na minha cabeça? Não Velho Não tem nada aqui, gente Socorro Vai ser difícil Vai ser difícil Ai, ai Onde está você, botão? Vai Onde está? Oh, oh O que é isso aqui? Ai, achei Achei Beleza, vambora Vambora, vambora Pula, pula Sai do chão O Jazz Ghost Tem que ficar vivo E ele não sabe rimar Tchau pra você, seus trouxas Tô dando fora daqui Tchau Irmão Vamos ver o que a gente tem A gente tem um corredor escuro Que eu não gosto Nós temos aqui Um outro corredor Mas não tão escuro Que já é mais agradável Nós temos Mais parkour Nós temos mais parkour Eu odeio parkour Cara, até agora Eu tô sentindo que eu tô fazendo coisas desnecessárias E agora Vai pra cá Não bloco Maldito Eu não vi aquele bloco ali Cara Ai, eu te odeio Olha que mapa chato Eu tenho que ficar andando Ele botou essa água Só pra eu demorar mais tempo Galera Só pra eu poder Demorar mais tempo Pra eu voltar Que mapa chato Tudo bem Vambora Volta Volta Aqui 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 Cara Cada pulco do aqui É um Desespero Beleza Aqui Pra cá Ah não Ô bloco maldito Vê se me atrapalha Dessa vez não Ô Ô Ô Ô Isso Maravilha Galera A gente tem aqui Esse bloco de cobblestone Alô Tem alguém aí Não tem nada aqui Não tem nada aqui Será que tem algum botão aqui Tem algum botão aqui Alô Ah Ah Cara Não tem nada aqui Você tá brincando Você tá brincando comigo Pera Não pessoal Tem que ter uma coisa aqui Me deixou aqui na minha cabeça Também não Ah não velho Não Eu não fiz esse parkour Toda à toa Se for isso Vai ser o mapa mais chato Do mundo Quer dizer Ele já é o mapa mais chato Do mundo Pra mim Pelo menos Ah não velho Eu não vou Eu não vou sair daqui Por que que tem esse buraco aqui Galera Deve ter alguma coisa aqui Não é possível Não 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 Cara Não tem nada Eu não consigo ver nada ali também Olha Eu tô até clicando aqui Pra ver se eu acho Alguma coisa Não cara Não tem nenhum botão Velho do céu Parkourzinho Chato Eu vou cair pessoal Eu vou cair Porque deve ter algum outro caminho aqui Pra fazer Às vezes não é pra cá Que eu tenho que vir agora Não Mas que é os blazes Cara O que que eu tenho que fazer Gente Alguém me ajuda Será que tem algum bloco aqui Escondido Um botão Oh Olha aqui Que isso Tá me irritando Não aconteceu nada Alô Será que Não aconteceu nada Que isso Galera Alô Acontece Não O bloco de cabossona Continua ali Abriu E fechou Ah não Galera Ele quer que eu venha Faça isso aqui tudo Rapidaço Não dá Não vou conseguir fazer isso Galera Eu não vou dar conta Eu não sou bom em parkour Esses parkours Estão muito afastados E o maldito Ainda quer que Caraca Como que eu vou fazer isso Ele ainda quer que eu faça Em tempo Galera Eu não sou bom com parkour Eu não nasci pra parkour Não vai dar galera Dois mil anos depois Vai 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 Isso Isso Agora é só esperar abrir É só esperar isso Ah meu Deus Vocês não fazem ideia Vocês não fazem ideia Do tempo Que eu levei Pra conseguir Passar Desse desafio Não é atoa É por isso que vocês não viram Pessoal Que eu não fiz O gameplay Deu pulando Porque eu errava E errava E errava E errava Agora eu tô conseguindo E agora eu tô tranquilo Errei de novo Tá vendo Cara É por isso que eu não gravei Que mapa chato Galera Sério Eu tô muito irritado Com esse mapa Vocês não fazem ideia Ele é muito chato Cara Mas enfim Vamos dar prosseguimento Na nossa aventura Que a gente tem um bloco Sony bricks A gente coloca aqui E segue em frente Ai Vamos ver Vamos ver o que tem Uma alavanca Será que abriu aquela Porta dubla Não Não é possível Que é só isso Tá muito fácil Muito simples Esse mapa Que é muito chato Pra poder Ser só isso Rapaz Será que é só isso mesmo Olha só Meu Deus Que breu Eu não vou nesse corredor Eu não vou nesse corredor não Caraca Mano Que breu Mano Se essa parada me der Um susto Eu vou ficar com muita raiva Mais que eu já tô Eu tô muito estressado Com esse mapa Galera Vocês não fazem ideia Nossa Caraca Mano Que mapa Obscuro Que isso Mano Eu tô correndo aqui Sem Sem sair do lugar Não Não é possível Não Tá aumentando alguma coisa Ali Caraca Mano Que ma Que corredor longo E escuro Meu Deus Tá Encontramos alguma coisa Aqui Vamos ver Deixa eu ver Que se tem alguma coisa Cara Se tinha algum botão Algum segredo Nesse corredor em específico Sem chance De eu descobrir Sério Temos uma pá aqui Ela pode destruir Dirt Terra Ei Você não tava aqui antes Tem alguma terra por aqui Não é possível Cara E agora Ah Ele não quer que eu volte Todo o caminho Velho Não Não é possível O mapa não vai ser chato Desse jeito Ele quer que eu volte Todo o caminho Não Não E é bom que não tem Nenhuma terra Aqui no meio desse corredor Caraca Mano Eu nunca vou achar Uma terra Aqui no meio Pessoal Tinha uma terra Naquele parkour De água Será que é pra lá Não Não é possível Não é possível Cara Meu Deus Olha que distância Disso aqui Eu tô pulando Pra ver se vai mais rápido Tá pessoal Meu Deus Meu Deus Pronto Cheguei E agora Aqui né Aqui que era o parkour Pam 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 Aqui ó Aqui tem terra Não cara Não tem nada aqui Será que ele Ah velho Não é possível Que tem alguma coisa Algum segredo Que eu não tô entendendo Nossa O que que tem aqui Aqui é a parada dos blazes Mano Será que ele destrói Soul Sand Não Caraca Eu não Eu devo estar fazendo errado Galera Tô voltando tudo Aqui tem a parada do parkour Acho que do outro lado Tinha um caminho sem saída Será que Será que é um caminho sem saída Ah não deve Tem uma terra aqui Ah você tá brincando comigo Os cara Queria que eu voltasse O mapa inteiro Pra achar isso aqui Cara Esse aqui É o mais É ou não É o mapa mais chato Do mundo Você tá chegando Perto Tá Vamos ver Temos um labirinto Aqui Vamos lá Nossa cara Que labirinto chato Não Aqui tem um armor stand Vamos pra cá Agora Warmer Tá ficando quente Tá ficando quente Vambora Minha gente Vamos embora Que tá ficando quente Ficando realmente quente Oh Vai me trollar Não vai Eu vou seguir o caminho das tochas de redstone Ah meu Deus Ah meu Deus Você está pegando fogo Ih lasqueira E agora Aqui tem uma placa com um monte de números 11 11 2 3 2 1 1 2 Tá enfim Eu não posso fazer nada aqui Que isso mano Carrots Carrots Olha Cenoura Vamos pegar a cenoura Por que? Porque sim Barras de ouro Será que eu tenho que fazer Cenouras de ouro? Eu não sei Não faço a menor ideia Para ser sincero Opa Oh safadinho Você achou que eu não ia te perceber aqui não né? Engraçadinho Beleza Põe aqui Pá Bora Achou que ia ficar escondido ali no meio da galera Sou esperto irmão Mentira Mas tudo bem Vambora Estou vendo uma porta Que seja uma porta no final desse mapa chato Ah eu te odeio mapa Vai 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 Tão porco Que comida você está fazendo aqui? Você me achou Você esconde Esconde agora É a sua vez de se esconder O tempo todo Esse mapa Era Um esconde-esconde É isso que você está me falando O mapa O tempo todo Era para poder encontrar o Midas Que estava escondendo Chega Chega Pessoal Eu fico por aqui no vídeo de hoje Deixa seu like Não porque O mapa É bom Ou porque o mapa é ruim Nossa Que sacrifício que eu tive Aquela cena do parkour Que eu tinha que fazer dentro de um tempo Eu fiz ela Com mais de 24 25 tentativas Pessoal Por favor Deixe seu like Se você puder favoritar E compartilhar esse vídeo Faça isso Se você quiser jogar o mapa O link vai estar na descrição desse vídeo Mas eu não sei porque você faria isso Porque esse mapa me irritou demais E é isso galera Ficou por aqui no vídeo de hoje Até a próxima Falou-se e fui Amo vocês galera Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri